E vamos agora aos destaques do desporto canadiano. Os canadians venceram os adversidades e estão na segunda fase dos play-offs. De uma forma surpreendente, os Maple Leafs foram derrotados na negra pela turma de Montreal por 3-1. Era o tudo ou nada no decisivo jogo 7. Cerca de 550 adeptos estiveram presentes no Scotiabank Arena para o último duelo da série entre o Toronto Maple Leafs e o Montreal Canadiens. Gallagher se abriu a contagem. Perry Perry silenciou o Scotiabank ao fazer o 0-2 para os forasteiros. Toffoli fez o 0-3 no terradeiro período e praticamente sentenciou a partida. Nylander reduziu ainda para 3-1, mas não evitou o novo desaire dos Toronto Maple Leafs na primeira fase de play-offs. São já 17 anos sem o apuramento para a segunda ronda. São já 17 anos sem o apuramento para a segunda ronda. São já 17 anos sem o apuramento para a segunda ronda. São já 17 anos sem o apuramento para a segunda ronda. São já 17 anos sem o apuramento para a segunda ronda. São já 17 anos sem o apuramento para a segunda ronda. São já 17 anos sem o apuramento para a segunda ronda. São já 17 anos sem o apuramento para a segunda ronda. São já 17 anos sem o apuramento para a segunda ronda. São já 17 anos sem o apuramento para a segunda ronda.